Os desafios comuns que temos são imensos e lembro apenas três, todos eles ligados à dimensão ambiental, alterações climáticas, água e energia. Três temas absolutamente decisivos para ambos os países, três temas que estão na frente da agenda da transição ecológica, três temas que, tenho a certeza, marcarão o compasso da nossa saga europeia e da nossa relação bilateral. Mas também no plano externo, se antes da democracia Portugal e Espanha divergiam no seu posicionamento internacional, veja-se os casos da EFTA e da NATO, a democratização significou também uma verdadeira aproximação estratégica e uma grande complicidade económica. A entrada, ao mesmo tempo, nas comunidades europeias fez de nós parceiros na construção desse espaço de paz e prosperidade, quase sempre alinhados numa visão global, aberta, marítima da Europa, naquilo a que eu chamaria, neste vínculo atlântico, uma visão atlanticamente vinculada da Europa. A União Europeia e a NATO são hoje espaços partilhados pelos dois e a pertença ao mercado único significou, igualmente, uma integração económica sem paralelo dos mercados espanhol e português. Mas se a adesão da Espanha à NATO é mais recente, a sua vocação marítima é, como a portuguesa, muito antiga. É certo que as colunas de Hércules separam em Gibraltar o mar Enóstrum, o mar grego e romano, do mar sem fim que Fernando Pessoa fez português. Mas convém não esquecer que toda a costa basca, cantábrica, astoriana, galega é costa atlântica. E se Portugal tem como constante da sua identidade nacional uma vocação atlântica, a Espanha tem em si mesma, e não só no seu brasão, estas colunas de Hércules que definem uma identidade simultaneamente continental e marítima, e marítima, que é simultaneamente mediterrânica e atlântica.